Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. José Vettorazo, urologista, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a próstata. O que é a próstata e quais as suas principais funções. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar ligado nos nossos conteúdos. Através do www.iuroncologia.com.br, você tem acesso ao nosso site. Além disso, no YouTube temos o canal Iuro. Lá dispõe de vários vídeos sobre diversos assuntos urológicos. Aproveite e compartilhe. A próstata é um órgão exclusivo do sistema genitorinário reprodutor masculino. É uma glândula que fica localizada na pelve masculina, no interior dos ossos da bacia. Ela está em contato com a bexiga, faz parte do nosso canal urinário, uma vez que a uretra passa pelo meio da próstata. E também tem relação com o reto, uma parte importante do canal intestinal. Como função, a próstata é muito importante para a produção do sêmen. Ela é a principal glândula que produz o líquido branco que vai ser eliminado na ejaculação. Por isso, além de fazer parte do sistema urinário, a próstata também participa do sistema reprodutor masculino, sendo muito importante por conta de sua função de produção do sêmen. Gostaram desse assunto? Continuem acompanhando nossos vídeos, porque seguiremos falando de próstata e outros assuntos relacionados a ela. Até mais! Legenda Adriana Zanotto